E aí povo lindo, voltei! Galera, hoje eu trouxe algumas dicas incríveis pra você que está fazendo aniversário e não tem ideia de como fazer uma foto criativa super legal em casa Estou fazendo esse vídeo a pedido de vocês, vocês me pediram muito pra fazer ideias de fotos para aniversário Inclusive se você fizer essa fotinho no dia do seu aniversário, coloca a hashtag Fiz com a Lili, me marca lá pra eu te dar os parabéns no seu Instagram, o que é que é isso? Agora sim, bora começar essas dicas maravilhosas da vida, simbora! Pra essa foto eu peguei um pratinho E a única coisa que eu vou fazer com esse prato é colocar ele aqui como se tivesse, talvez, um bolo de aniversário Invisível, mas ninguém precisa saber que a bagaça é invisível Bora colocar aqui um pratinho assim, ó, e tirar aquele flash maravilhoso, simbora! Foto feita! Vamos colocar agora um bolo nesse prato, né meus amores? Vou entrar no PixArt Vou pegar essa foto, colocar em stickers, adesivos, né? E colocar Happy Birthday Pelo menos isso eu sei falar inglês, né? Pelo menos Decidi pegar esse adesivo aqui Vou colocar ele aqui, ó Mais ou menos centralizado Apertar a borrachinha e apagar essas partes Pra parecer que essas bexigas estão realmente atrás da minha persona Olha só que chocante! Agora eu vou deixar clicado o Happy Birthday Vou apertar aqui em efeitos E vou colocar em repor cores Vou centralizar aqui, ó E colocar o rosinha Porque eu quero que seja rosa essa bagaça Ah, agora sim tá a minha cara? Que que é isso? Vou entrar aqui novamente em adesivos, stickers Colocar Happy Birthday de novo E aqui embaixo vai ter esse bolo aqui, ó Eu vou pegar ele e centralizar no meu prato É só apertar a borrachinha e apagar esse prato azul Agora é questão de gosto Se você quiser, você pode deixar desse jeito Ou você pode vir aqui em efeitos Colocar em desfoque E desfocar um pouquinho o bolo, ó Pra ficar desse jeito aí Depois é só colocar o preset E a foto está pronta! Essa foto eu peguei como inspiração Que eu achei lá no Pinterest Eu achei incrível essa foto Eu falei, gente Vou fazer bem esse naip aí de edição Então eu coloquei a minha poltrona aqui Coloquei esse tonel E aí agora eu vou sentar mais ou menos como ela sentou Bora colocar esses balões da edição, meu povo! Vou entrar no PixArt Peguei essa foto aqui Que eu quero editar Vou colocar agora aqui em adesivos Stickers E vou colocar a palavra balão Vou pegar esse balão aqui, ó E eu vou centralizar ele aqui na minha mão Vou apertar a borrachinha E apagar só os meus dedos aqui Pra parecer que eu estou segurando o balão Aqui eu também vou dar uma arrumadinha, ó Pra não parecer esse fundo branco Agora eu vou vir aqui novamente em Stickers Adesivos E vou colocar a palavra balão Parece que não tem diferença Mas tem, viu, galera? Se você colocar em português ou em inglês Aparece outras figuras Vou pegar esse balão aqui, ó De chiclete Vou colocar ele para o outro lado E agora eu vou centralizar ele na minha boca, ó Pra ficar mais Tumblr, né? Nós somos Tumblrzeiras? Que que é isso? Então agora eu vou apertar a borrachinha E vou só dar uma apagadinha aqui na minha boca, ó Uhul! Olha só, galera! Essa parte finalizada Eu vou salvar essa foto no meu celular E eu vou entrar agora no aplicativo chamado CapCut Esse aplicativo maravilhoso Vou vir aqui em Novo Projeto Vou pegar essa fotinha aqui, ó Que eu acabei de editar Se você quiser, você pode colocar o preset E editar essa foto antes de passar para o CapCut E agora eu vou colocar aqui em Efeitos Vou vir na aba Humor E aqui vai ter esse efeito aqui, ó Olha que legal, galera! E sempre quando você colocar o vídeo Vai aparecer esse encerramento do CapCut É só você apertar em cima dele e excluir E pronto, ó Olha que maravilhoso É só agora salvar a sua foto no celular E postar no Instagram Para essa foto, peguei o papel alumínio Cortei em quatro partes iguais Depois eu fui no Google E procurei números de balões Peguei uma idade aleatória Só para mostrar para você como é que vai ficar Cortei com muito cuidado O número 1 e o número 8 Com a cola quente, colei as bordas E depois coloquei enchimento de travesseiro Fui empurrando com o palito com cuidado Para não rasgar O número 1 foi fácil de fazer Agora já o número 8 foi bem complicado Então eu colei uma cartolina atrás Para ficar mais fácil Colei o enchimento E fui colando as bordas Até terminar Depois eu cortei o papel que sobrou E colei um palito de churrasco Para segurar os balões de alumínio E pronto! Bora começar! Vou colocar aqui para tirar foto Vou colocar aqui no timer Vou pegar os balõezinhos Que eu fiz Na câmera tem que ficar assim Aí agora é só apertar aqui Tirar foto E fazer as poses Essa próxima foto Eu sentei aqui no chão mesmo Entendeu? E aí agora eu vou fazer algumas posições Como se eu estivesse tipo Feliz da vida Que é o meu aniversário Mas peraí! Tá faltando um balãozinho? Tá faltando uma bexiga Para complementar essa foto, gente? Vamos agora então Resolver isso Na edição Vambora! Peguei essa foto aqui E essa foto Eu quis fazer algo muito diferente Eu quero que você coloque Alguma coisa que você sonha Que você deseja No seu aniversário Eu vou colocar aqui Um dos meus sonhos Que eu sempre tive E que eu quero realizar um dia Então eu vou vir aqui em stickers Vou colocar essa palavra aqui Que é castelo em inglês Vou pegar esse castelo aqui E eu vou aumentar bem ele Agora eu vou apertar aqui em efeitos Colocar em cores E colocar a cor preto e branco Vou diminuir a quantidade para zero Vou deixar centralizadinho aqui E diminuir mais ainda a opacidade Depois eu vou apertar a borrachinha E eu vou apagar esse castelo Para ficar atrás de mim Essa parte pronta Vou vir aqui agora em adesivos novamente E aí eu vou colocar alguns personagens Da Disney, né? Para dar um toque a mais nessa foto Olha só que chocante que está ficando Coloquei a Sininho O Peter Pan O Dumbo O Stitch Que eu amo O Rei Leão E o Aladdin Agora eu vou colocar aqui em stickers novamente Vou colocar aqui o número 2 Vou pegar esse balãozinho aqui, ó Diminuir um pouco ele E colocar aqui em cima na minha mão Vou apertar novamente em stickers E colocar o número 7 Vou pegar esse balãozinho aqui, ó Tem que ser mais ou menos parecido um do outro, ó E vou colocar aqui na minha outra mão Eu vou colocar aqui em stickers E colocar a palavra cake Aqui vai ter este bolo aqui, ó Eu vou centralizar este bolo aqui na minha perna Feito isso, vou vir aqui em efeitos Colocar em repor cores E apertar aqui no dourado Vou mudar para rosa Porque tem que ser rosa tudo na minha vida, né gente? Agora eu vou apertar a borrachinha E eu vou apagar tudíssimo da vida Vou deixar somente os balões rosa E essas partes aqui do bolo também, ó Para finalizar, vou vir aqui em pincel E eu vou colocar alguns efeitinhos nessa foto, ó Pronto! É só você agora editar a sua foto Mudar contraste, saturação, nitidez Ou colocar o preset que você desejar E a foto está pronta Faz essa foto Coloca a hashtag Fiz com a Lili Que eu quero muito saber Qual é o seu desejo de aniversário Com certeza se você procurou esse vídeo É porque o seu aniversário está chegando Ou é o dia do seu aniversário Então eu quero desejar um feliz aniversário Para você Que esse seu dia seja repleto de amor De alegria, de paz Não esquece de cortar o bolo E fazer o pedido lá, hein? Que esse negócio dá certo Se inscreve no canal Vem fazer parte da família mais tão berzeira do YouTube E é isso aí, meus amores Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!